O relatório de diário que precisa ser entregue no final do semestre é composto por três relatórios extraídos no SGA depois que a componente é fechada. Se você acabou de fechar a componente, então você vai ver uma tela como essa. Caso você já tenha fechado a componente, mas não esteja nessa tela, então você pode procurar a componente da seguinte forma. Você acessa aqui o espaço docente, clica em diários do docente e nesse botão azul aqui em cima, ver diários fechados. Procura aqui a componente e clica no ID, nesse número aqui de quatro dígitos. Aí você vai ser direcionado para a tela da componente já fechada. Para extrair os três relatórios, você vai clicar neste ícone de impressora, que fica no canto superior direito. E você vai extrair aqui esses três relatórios. O conteúdo ministrado preenchido, o diário de frequência preenchido e o mapa de notas com nome. Para extrair é só você clicar aqui no relatório. O sistema vai abrir uma aba e aqui você tem o PDF correspondente ao relatório. Você vai clicar nessa setinha para poder baixar o PDF. Esta tela de visualização talvez seja um pouco diferente a depender do navegador que você está utilizando. Nesse caso, eu estou utilizando o Chrome. Mas, tirando essa avaliação, o processo é esse. Então, você vai extrair esses três relatórios. Já extraí o primeiro, vou extrair o segundo, que é o diário de frequência preenchido, e o terceiro, que é o mapa de notas com nome. Então, vamos lá.